Bom, a gente vai mostrar agora imagens ao vivo do pátio da Faculdade de Direito da USP. Quem fala agora é a mestre de cerimônias, é uma atriz, na verdade, a Roberta Estrela Dalva. E agora começa, então, de fato, a leitura da carta. É isso? É, daqui a pouquinho vai começar a leitura da carta. Ela chamou ali as pessoas, porque essa leitura da carta, e essa é aquela que tem o apoio de mais de 930 mil pessoas, vai ser lida por quatro pessoas. Três mulheres e um homem, um militar. A Eunice de Jesus Prudente, que é professora da Faculdade de Direito da USP. A Maria Paula Dallari, professora da Faculdade de Direito também. E a Ana Elisa Bechara, que é vice-diretora da Faculdade de Direito. E também foi convidado o Flávio Birrenbach, que é ex-ministro do STM, o Superior Tribunal Militar. Os quatro vão dividir a leitura desta carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa da democracia. A leitura que deve começar em instantes. E é essa carta que ganhou o maior apoio, inclusive, da sociedade civil. Porque ela nasce na Faculdade de Direito, no Largo São Vicente, e ganha um apoio mais expressivo. Até Yuri Pitta ali, acompanhando de perto, atrás ali, tudo o que acontece lá na Faculdade de Direito, para mais tarde trazer as informações para a gente. Fato é que essa carta, gente, atualizando para vocês agora a quantidade de assinaturas, já são 944.820 adesões. E o pátio da Faculdade de Direito, como você acompanha nas imagens, completamente lotado. Nesse dia histórico, 11 de agosto, lá em 1977, quando foi lido também uma carta em repulso ao regime militar, e priorizando a democracia. Não à toa, está ali, Estado de Direito sempre. A faixa que estampa o pátio da Faculdade de Direito, da USP, onde vai ser lida já já essa carta. E essa data, 11 de agosto, foi o dia em que a Faculdade do Largo São Francisco foi criada. 11 de agosto de 1827. Então, também é uma data bastante simbólica. Esse evento tem um monte de simbologia, do ponto de vista de defesa da democracia. A gente lembra que, mais cedo, a leitura da carta da Fiesp em defesa da democracia e da justiça foi lida no Salão Nobre da Faculdade. A carta teve adesão de mais de 100 entidades e foi, claro, organizada pela Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. A carta teve, como a gente acompanhou aqui alguns trechos, muita menção, obviamente, a defesa da democracia e contou com vários setores da sociedade civil, desde empresários, movimentos sociais e todos eles puderam falar, foram cerca de 15 oradores que puderam falar e manifestar, claro, a sua opinião em relação a esse momento em que a gente vive no Brasil. E agora, daqui a pouquinho, então, vai ser lida a carta que, de fato, começou, culminou nesse movimento, né, dessas manifestações, desses, não é decretos, é, enfim, manifestações, cartas, né, em defesa da democracia, que começou pela Faculdade de Direito da USP. E a gente vê uma movimentação ali, as pessoas falando, daqui a pouquinho a gente vai ver, então, esses nomes que já são agora. Essa já é a unice de Jesus Prudente, que é a professora da Faculdade de Direito da USP. Logo depois, na sequência, vai vir a professora da Faculdade de Direito da USP, a Maria Paula Dallari Bucci. A professora também que vai falar. Ela já está falando? Está entrando. Ela está entrando. Então, ali a gente vai acompanhar essa carta, a carta pela democracia é lida, então, na Faculdade de Direito da USP. Acho que vale ressaltar aqui, já vai começar a leitura já, já, mas as cores que são usadas. O verde e amarelo. Tudo tem um significado nesse dia de hoje, gente. O verde e amarelo resgatando as cores do Brasil. Que, como você sabe, os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro passaram a utilizar o verde e amarelo como uma cor que os caracteriza, mas que esse símbolo tem sido invocado novamente como um sinal do Brasil. Um Brasil democrático. E tanto é que elas estão todas ali de terninho amarelo e blusa branca por dentro. Em instantes, então, começaremos a leitura. Mas tudo hoje tem um significado. A apresentação das profissionais, das professoras que vão fazer essa leitura de três mulheres e também de um militar, nada disso é coincidência. Tudo isso traz sinais. Não à toa o verde e amarelo nas faixas democracia e Estado de Direito sempre. É um discurso de uma carta que também você viu aqui na CNN Brasil. Essa carta também foi antecipada aqui na CNN pelo Caio Junqueira. Essa carta vai ser lida por quatro pessoas de grande importância dentro da faculdade de Direito e que contou com a adesão muito rápida. Aqui no Live CNN a gente teve atualização em tempo real de 3 mil para mais de 30 mil assinaturas, como a gente contou. Agora sim, eles começaram a falar. Vamos ouvir. Uso símbolos importantíssimos das comunidades de matriz africana, das religiões de matriz africana. Estou vestida de amarelo, uma das cores do meu santo Oxum. Eu sou Maria Paula Dallari Butti e faço também a minha autodescrição para que aqueles que não puderem me ver façam ideia de quem eu sou. Eu sou uma mulher branca, de ascendência italiana, estou vestindo um blazer amarelo, um colar de pérolas e uso óculos. Meu nome é Flávio Flores da Cunha Biarrembara. Formei-me aqui no ano de 1964. Fiz parte da primeira geração acadêmica pós-ditadura Vargas, que teve os seus direitos tolidos e ameaçados. Nós resistimos, visto camisa vermelha e gravata vermelha em homenagem a cor dos advogados. Em homenagem a bandeira do Largo de São Francisco. Eu sou Annelisa Bechara e para as pessoas que não me podem ver, eu sou uma mulher morena, descendente de italianos, negros e índios. E estou vestida com um blazer branco e uma calça branca. Em agosto de 1977, em meio às comemorações do Sesc Centenário de Fundação dos Cursos Jurídicos no país, o professor Gofredo Silva Telli Júnior, mestre de todos nós, no território livre do Largo de São Francisco, leu a carta aos brasileiros, na qual denunciava a ilegitimidade do então governo militar e o estado de exceção em que vivíamos, conclamava também o restabelecimento do estado de direito e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. A semente plantada rendeu frutos. O Brasil superou a ditadura militar. A Assembleia Nacional Constituinte resgatou a legitimidade de nossas instituições, restabelecendo o estado democrático de direito com a prevalência do respeito aos direitos fundamentais. Temos os poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, todos independentes, autônomos, com o compromisso de respeitar e zelar pela observância do Pacto Maior à Constituição Federal. Sob o manto da Constituição Federal de 1988, prestes a completar o seu 34º aniversário, passamos por eleições livres e periódicas, nas quais o debate político sobre os projetos para o país sempre foi democrático, cabendo a decisão final à soberania popular. A lição de Goffredo está estampada em nossa Constituição. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Nossas eleições com o processo eletrônico de apuração têm servido de exemplo no mundo. Tivemos várias alternâncias de poder, com respeito ao resultado das urnas e transição republicana de governo. As urnas eletrônicas revelaram-se seguras e confiáveis, assim como a justiça eleitoral. Nossa democracia cresceu e amadureceu, mas muito há ainda a ser feito. Vivemos em um país de profundas desigualdades sociais, com carências em serviços públicos essenciais, como saúde, educação, habitação e segurança, segurança pública. Temos muito a caminhar no desenvolvimento das nossas potencialidades de forma sustentável. O Estado apresenta-se ineficiente diante de seus inúmeros desafios. Leitos por maior respeito e igualdade de condições, em matéria de raça, gênero e orientação sexual, ainda estão longe de ser atendidos com a devida plenitude. Nos próximos dias, em meio a estes desafios, teremos o início da campanha eleitoral para a renovação dos mandatos legislativos e executivos estaduais e federais. Neste momento, deveríamos ter o ápice da democracia, com a disputa entre os vários projetos políticos, visando a convencer o eleitorado da melhor proposta para os rumos do país nos próximos anos. Ao invés de uma festa cívica, estamos passando por um momento de imenso perigo, para a normalidade democrática, risco às instituições da República, insinuações de desacato ao resultado das eleições, ataques infundados e desacompanhados de provas, questionam a lisura do processo eleitoral e o Estado Democrático de Direito, tão duramente conquistados pela sociedade brasileira. São intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil, e a incitação à violência e à ruptura da ordem constitucional. assistimos recentemente desvarios autoritários que puseram em risco a secular democracia norte-americana. Lá, as tentativas de desestabilizar a democracia e a confiança do povo na lisura das eleições, não tiveram êxito. A nossa consciência cívica é muito maior do que imaginam os adversários da democracia. Nós sabemos deixar de lado as divergências menores em prol de algo muito maior, a defesa da ordem democrática. Imbuídos do espírito cívico que lastreou a Carta aos Brasileiros de 1977 e reunidos no mesmo território livre do Lago de São Francisco, independentemente de preferência eleitoral ou partidária de cada um, clamamos às brasileiras e brasileiros a ficarem alertas na defesa da democracia e do respeito ao resultado das eleições. No Brasil atual, não há mais espaço para retrocessos autoritários. ditadura e tortura pertencem ao passado. A solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições. Em vigília cívica, contra as tentativas de rupturas, bradamos de forma uníssona. Estado democrático de direito sempre! Muitos aplausos você viu aí nesse momento importante, então, que a gente acompanhou aqui no live CNN ao vivo, da leitura da Carta em Defesa da Democracia, feita no pátio da Faculdade de Direito da USP. Quatro oradores falaram ali, são professores, pessoas que passaram pela Faculdade de Direito, leram, então, o manifesto que já tinha sido divulgado, contou com a assinatura de mais de 900 mil pessoas. E agora, então, de fato, esse momento acontecendo ali e destacando, né? Um momento de extremo perigo, ensinações de desacato ao resultado das eleições são intoleráveis, não há espaço para o retrocesso.